Manda uma resposta pro folgado do Khabib, que diz que se samba fosse fácil, se sambaria jiu-jitsu. Sambô, acho que ele quis dizer. Sambô, é. É. Sambô fosse fácil, se sambaria jiu-jitsu. Destrói o slam pra mostrar pra eles. Nossa. É como eu falei, né? O Charles é o cara que manda o recado dentro do queijo. Todo mundo vem falando muito dessa luta contra o slam, né? Eu acho que o slam merecia fazer uma luta antes, pra depois ele vir pensar em título. Aí todo mundo fala, ah, mas eu ainda sei com essa gigantesca, tá bom, mas eu falo os nomes. Você lutar com os grandes nomes é uma coisa, você lutar com nomes são outras. Então, assim, eu acho que ele merecia muito uma. Eu falei esses últimos dias, então pode falar, já falei pro Khabib já. Vamos fazer uma coisa boa. Você quer tanto que eu luto com o seu pupilo? Eu luto com o seu pupilo. Se eu vencer, você votaria pra lutar comigo? Como que seria? Você quer bater nos dois? Ah, tô aqui pra isso, foi a história, né? Dá hora, dá hora, você timou ele assim? É, eu peguei e coloquei lá, falei, né? Então, tipo, acho que tudo no foco, né, mano? Eu queria muito a luta contra o Conor, como eu falei, que seria uma coisa muito boa pra mim, financeiramente. Me daria muito dinheiro. Depois, com certeza, essa luta, o Wisman deve fazer mais uma luta. E aí, com certeza, o Wisman deve vir pra lutar. E aí, quem sabe, de repente, batendo no Wisman, o Khabib se empolga e volta. E assim, incrível, né? É, porque agora, amigo, não tem mais aquelas lutas, tipo, entre aspas. Agora é só, fio. Aquela luta de parar mesmo o país, todo mundo vê o caralho. É, você tá ligado na responsa que você tá, né? É ser do caralho. O Brasil tá te acompanhando, tá torcendo pra caralho. A gente viu a nossa comunidade, né, do pote-papo, feliz pra caralho que você colou aqui. Tava esperando muito. E, mano, a gente tá felizasso de ter um ídolo no UFC, porque teve uma fase que, ali, de 2010... A própria, ali, de 2010 até 15, ali, a gente teve uma grande fase dos brasileiros no UFC. Depois teve um período, ali, que a galera, o brasileiro, ficou, tipo, sem aqueles ídolos, ali, no UFC. Então, você trouxe essa parada de novo, ultimamente, pra gente. A gente tá feliz pra caralho. E, sei lá, mano, obrigado por ter vindo hoje e ser curtido por ter falado com a gente. Você é louco. Agradecer, mano. Pô, brigadão. A gente tá tentando servir um tempão. Vamos falar a real. Quando a gente foi campeão, aí, tipo, na noite, assim, da assessoria, mano, a primeira coisa que eu falei de verdade, eu falei, mano, eu tenho que tá lá.